Olá pessoal, aqui é o Vinícius Possebondo, queima de 48 horas com o Fon e hoje eu estou aqui em Miami Beach, uma praia linda aqui dos Estados Unidos e eu estava pensando quando eu cheguei aqui, qual é o benefício, seja você homem ou mulher de ter uma barriga chapada ou até mesmo manter uma barriga muito grande e aparecer em um lugar público como esse para as pessoas ficarem pobre aqui em roupas de banho então imagine você sendo mulher, imagine você chegando aqui quando você está caminhando com todos os homens que eram pessoas para olhar para você, para olhar para trás e imagine você, se você for um homem, imagine você chega em uma praia como essa, um cara sem barriga e aí tem aquele grupo de 10 mulheres e todas começam a olhar para você e começam a comentar parece meio bobagem eu falar isso, parece um assassino meio ah, esse cara está viajando, mas cara, isso mexe com a autoestima e eu digo uma coisa para você, se a autoestima de você estiver elevada, o que vai acontecer, cara? tudo na vida de você vai ser muito mais fácil então por isso que eu falo que os benefícios de você não ter barriga vão além de benefícios estéticos mas assim, eles ultrapassam a barreira do benefício pessoal, até mesmo profissional e saúde, querendo ou não saúde hoje eu não conheço ninguém que quer viver menos todo mundo tenta aumentar a expectativa de vida e uma coisa eu garanto esses estudos mostram que 70% das pessoas que tem uma circunferência abdominal reduzida diminuem 70% a chance de algum risco cardiovascular então essa análise é para vocês entenderem que só o fato de vocês pensarem em treinar e reduzir a barriga vai trazer todos os benefícios, como o seu mais comentado na praia autoestima lá em cima, vida profissional, tudo certo, porque a produtividade aumenta a autoestima está lá em cima e ainda você vai morrer mais tarde então espero, sinceramente, e a boa notícia é o seguinte que existe esse sistema queima de corretoras, que é um sistema simples para ajudar vocês a chegarem lá só que eu preciso que vocês foquem, que vocês queiram, tá? então, até mesmo por ele ser tão simples, às vezes, quanto as pessoas as pessoas viram, ah, será que funciona? então vocês podem ver pelos depoimentos do site, pelo canal do youtube, por tudo que eu posto que o negócio está mudando a vida das pessoas e agora acredito que só falta você que está vendo esse vídeo participar tá? Então, espero que vocês tenham entendido o recado e agora eu vou ficar por aqui estou aqui nos Estados Unidos, consigo manter minha rotina de exercícios mesmo frequentando a academia faço a queima de corretoras uma vez por dia treino de 8 a 10 minutos tranquilo então, agora, vocês têm que encarar isso como um compromisso beleza? um forte abraço, até mais